P.S.S.F.M. P.S.S.F.M. Vida dura, não é que sim, amargura Dinha doença, a boca se cura Como agora, quando eu tento montar a mura Dá tempo pra quê? Pensa dos dias, antes eu falo em baeste Nunca me faço ideia de ser do boeste Monta-se o cantinho de novo, bebe na esquerda Em armazenamento, íntimo espaço que até mais Pra ninguém me assistiu, se não dá tempo Um puro e bem perdeu, se você vê quem tá sentindo Foi uma girl, uma história dessas, um cocana Pensa conta nela, a minha paciente, na bom mão Que a minha terra nela, entregou a minha vida, bebe Please, se be cuidar dela, pausando no meio Juro um gás que a pronta, só que até não perto Minha atividade desbloque, debo o corpo, um costuma É brotar, minha nota está, imagina se o casta Epa! Cara, segundo dia, um cara Pude aguenta! Baby, no momento, girei Vão com seta, tomo a decisão Até pude bem casou, porque ninguém Que te manda nesse coração Felicidade de vingança E só postando, aquele Perdão e permanente, abraça A vantagem, não seguir pra frente A boca fraca de mente Sinta, reflete Reflete, baby Estou no passado, não compreendi E não preste Eu nunca estou apontou, pra não dar tempo Misti, volta a viver no bom momento Colaborei na minha pito Minha cara batida, minha coração Não senti gritos de sofrimento Grito de sofrimento Tu nunca está bebendo, pra não dar tempo Sofrimento com sinal de fraqueza Mas imite minha corção na tristeza Cada se batida, grito de duro Misti, senti-lo com a orelha na minha pito Senti-lo não volta a viver no bom momento Do povo é mais um grito Engajou por viver em vida, pra livrar de tudo Baby deixa pra não continuar Duz vida, pra não viver só Não vi mesmo colunho, mi Se vivo, está na minha coração Eternamente, em um lugar Ninguém quer não ocupar E no passado, baby Please tenha lembro Tempo e tempo, cada tempo Tenho esse tempo Se no caso, não dá tempo Xuxibato na bigosta Cada zona que não passa Monte de Shibu, não gozo Tem que ser o maduro Quando realiza o futuro Amor segue o surdo muro Se não rompe o perdão Não botou a minha decisão Não faz tudo por tudo Continua a credo com o sonho Não juro apanha ice Nem a life e a bossão Com a minha bossa com Misty Reconcilia com Misty Tenho a pedido, baby Monte de estresse Poder fazer engajar coisa É que mano bennega Está fim para não detém-me Braço I don't understand Onde é que eu vou sair Com essa ideia Tempo que não sei do medo De ganhar problema Porque o tempo tá mudando tudo E tá mudando bem Pra mal, mal, tá bom Apesar desse problema Nua história ainda será bom Se não deixa pra tempo Resolver tudo Pude dançar do mal Não me encaixa Com tua panora de Mestre volta Vivi na voz no meio Colaborei Na minha abertura Na cara batida Na minha coração O meu sentimento Rito de sofrimento Rito de sofrimento Não me encaixa Com tua panora de Mestre volta Vivi na voz no meio Com tua panora de Que foi uma boira Na minha abertura Na minha cara batida Na minha coração Eu sinto Rito de sofrimento Rito de sofrimento A CIDADE NO BRASIL